Fala pessoal, tudo certo? Luiz aqui pra mais um vídeo. Nesse vídeo vamos falar sobre PLR. Eu acredito que eu vou trazer algumas verdades pra você, que vai doer em você caso você faça PLR. Você pode questionar nos comentários aqui sobre o que eu vou falar. Você também pode não concordar 100% comigo e tá tudo bem, isso aqui é uma democracia. Esse canal é um lugar onde eu trago conteúdo sobre empreendedorismo, marketing digital e eu aprendo muito nos comentários. Muitos de vocês me corrigem aqui nos comentários, trazem sugestões e eu aprendo demais com vocês. Mas, na minha opinião, na minha visão, PLR é um dos maiores golpes do mercado digital e eu vou te explicar o porquê. Talvez você saiba, ou não, mas o PLR é uma licença. Você compra um produto, normalmente um produto digital, um e-book ou até a metodologia de um curso pra você distribuir isso. Você compra os direitos pra distribuir isso. Você sabe que PLR, por exemplo, a fórmula de lançamento é o PLR que deu certo, vamos dizer assim. E aqui começa a minha linha de argumentação pra te fazer pensar sobre o PLR. O fato é o seguinte. Muitas pessoas vão lá nos sites ou pesquisam PLR na internet e vêem lá vários e-books, várias coisas. Elas não sabem se aquilo que tá sendo ensinado no e-book, seja um e-book de emagrecimento, um e-book de ganhar dinheiro, sabe Deus do que você tá vendendo? Se tem uma comprovação científica e se vai trazer resultado. E aqui começa o primeiro golpe. Eles vendem algo pra você, né? No caso você, enquanto consumidor, você compra algo lá, um e-book de como perder 15 quilos em 21 dias. Você não sabe se aquilo é comprovado. E você, na esperança de ser magro, você vai lá e compra. 39 dicas, um e-book, 39 dicas pra você ganhar 5 mil reais. Não tem comprovação que isso funciona. E outra coisa, tá? Que me faz crer que PLR está entre os maiores golpes da internet. O fato de você não mostrar o rosto. E aqui você pode falar pra mim o seguinte, Guilherme, mas a ideia do PLR é justamente essa. É eu ter escala. Eu ter vários produtos que eu não apareço, poder vender isso e escalar. Show de bola. Até concordo com você. Só que tem um problema. 90% das pessoas que vendem PLR e ensinam PLR, elas não têm suporte, não dão suporte pro cliente. Se você agora for no Reclame Aqui da Qify, que é a plataforma onde a maioria desses jovens do PLR colocam seus produtos, você vai ver inúmeras reclamações de clientes que falaram o seguinte, ó, comprei o curso, não tenho acesso, não tenho acesso, o curso ou o e-book não tenho acesso a isso, não funciona, quero meu dinheiro de volta. A Qify vai lá e responde, porque eles têm um atendimento show, mas eles estão isentos da responsabilidade caso isso não funcione. Juridicamente, eles vão alegar, caso você processe a Qify, eles vão falar o seguinte, ó, eu não tenho nada a ver com isso aí não, eu só sou a empresa que processa o pagamento. Então, a maioria das pessoas que vendem PLR não põe a cara, não dá suporte pro cliente, vendem coisas que não funcionam. Então, pra mim, isso é golpe. Assim como o dropshipping, na minha opinião, 90% das pessoas que fazem esse modelo logístico, esse modelo, né, de gestão, de estoque, são cruzeteiros, fazem isso pra, como é que se diz, tomar o dinheiro das pessoas. Porque eles vendem produtos de péssima qualidade, que demoram a chegar. Então, isso é golpe, tá tirando o dinheiro do cliente, porque ele compra uma coisa esperando que seja bom, ou pelo menos que use, que ele tenha uma usabilidade na vida dele, mas não presta. Isso é quando entregam, porque a nova moda, agora, a nova moda do dropshipping, é você não entregar o produto. Você cria lá, faz milhões, né, fatura milhões, e não entrega. Se você for pesquisar aí, ó, dropshipping, não entrega. Você vai ver o nome desses cruzeteiros aí, eu não vou entrar em detalhes sobre isso. Ainda sobre o PLR e o golpe. Você sabe, eu falei aqui sobre o Kaique Janinski, falei sobre o Iago Peixoto. Eu vou te falar uma coisa. Você lembra que eu fiz um vídeo do Kaique Janinski? Bati, bati, bati nele no vídeo. Tinha várias pessoas batendo. Não só eu, tinha várias pessoas batendo. Eu não vou citar o nome, mas você raciocine aí. Várias pessoas batendo, fazendo grupo de reembolso, batendo só nele. Do nada, essas pessoas calaram a boca. Eu vou te falar o que aconteceu. O Kaique Janinski, ele pagou o silêncio das pessoas. O que estava acontecendo? A mentoria dele estava horrível. Os alunos estavam reclamando. Várias pessoas vieram para mim e falaram, ó, furada, não compro, fala no teu canal sobre isso. Eu fui lá e falei. Outras pessoas aqui na internet falaram também sobre isso. Ele foi lá, se retratou, falou que ia melhorar e parece que deu um jeito ali de melhorar as coisas. Outro moleque que eu falei sobre o PLR que estava fazendo um... Cara, o dele ainda é pior. Franquia de PLR. O que é isso? E aqui eu estou te explicando os motivos pelos quais eu acho que PLR é golpe, tá? Para ficar claro a nossa linha de raciocínio. O Iago Peixoto pegou, ele fez algum produto ali e vendeu bastante. Esse produto saturou. Aí ele teve a brilhante ideia. Como é que eu vou fazer para ganhar dinheiro agora? Hum, eu vou vender uma franquia de PLR. De acordo com ele, esses PLRs que ele disponibilizou para essas pessoas que compraram a franquia dele que não era barata, é um PLR validado que está vendendo que tudo que você precisaria fazer era investir em tráfego pago. Pesquisa aí. Iago Peixoto, essa salada, você vai encontrar no Reclame Aqui, você vai encontrar vídeos no YouTube de pessoas que chegaram a perder 20 mil reais com ele. Na verdade, com ele não, né? Porque ele não perdeu nada, ele só ganhou. No caso, perderam 20 mil reais ao acreditar nas promessas furadas desse rapaz. Ele não respondeu a maioria das pessoas, ele sabe que ele está errado, ele simplesmente sumiu. trancou os comentários da internet, fingiu que nada estava acontecendo. O cara vende um produto que está saturado no mercado e fala para você só invertir em tráfego. Os criativos são ruins, o PLR é ruim, o VSL, a página, tudo é ruim. Tudo é ruim. Mas mesmo assim, tem a cara de pau de vender essa franquia para você. E aqui tem um grande problema também. Você que está do outro lado, você não é o culpado por isso. Porque eu imagino você, eu já estive no seu lugar, abri meu celular e vê lá um Kaique Janins, que é um Iago Peixoto e várias outras pessoas, um Tiago Fintz da vida, que diz que o PLR mudou a vida deles e de fato mudou, tá? Eles ganharam dinheiro com isso. Falando, ó, minha vida mudou com isso, agora eu quero te ensinar. Aí um Iago Peixoto da vida e fala, ó, esses aqui foram os PLRs que eu mais vendi e deram certo. No seu lugar eu também compraria. Tantas provas sociais. Pô, só preciso investir em tráfego. E você acaba caindo. Você acaba caindo. Só que virou uma pirâmide. Por quê? Para de pensar comigo. Franquia de PLR. Se todo mundo compra o mesmo PLR e põe para rodar o tráfego, o que vai acontecer? Vamos ver se você é inteligente. O custo por clique vai aumentar. Custo por view vai aumentar também. Produto está saturado, ninguém vai vender e vai ser todo mundo gastar dinheiro. Perder dinheiro. É isso que está acontecendo, minha gente. O PLR é algo que na maioria das vezes é golpe. 90% de quem vende PLR e de quem ensina a ganhar dinheiro nesse mercado é golpe. Só não vê quem não quer. É um fato. E muita gente começa pelo errado mesmo. Ah, eu vou vender esse ebook de emagrecimento. Eu lembro. Eu lembro. Em 2018, quando eu comecei a ouvir falar de marketing digital dessas paradas, o pessoal falava de curso de emagrecimento, ebook de emagrecimento. Eu quero saber quantas pessoas tiveram a vida transformada e mudaram seus hábitos alimentares por conta desses ebooks. Quantos doutores falsos tem lá nesses ebooks que a dieta secreta do doutor falando de tal, a dieta secreta da influenciadora X. É uma série de crimes que esses caras estão cometendo. Por quê? Primeiro, vendendo coisas, né? Sem receita médica. Isso é crime. Usar identidade falsa desses doutores que eles colocam nesses ebooks. Você deve estar entendendo o que eu estou falando. Espero que sim. Outra coisa, esses influenciadores, muitas das vezes o influenciador nem fez esse ads para esse produto específico. Eles pegam uma parte, cortam nos stories, ó, eu indico isso aqui, e aí fazem essa montagem. Só você ver o exemplo de Carninhos Maia, o dia desse reclamando, Vi Tube, tantos outros que têm o seu nome associados a golpes. Então, gente, eu posso falar para você, 90% das pessoas que estão inseridas nesse mercado são golpistas. Eu não tenho medo disso, de me pronunciar dessa forma. Pode ser que esse vídeo caia no grupo dessas pessoas que produzem PLR, vão querer denunciar o vídeo, ou, sei não, vão querer fazer alguma coisa. Mas eu não tenho medo. É só, como é que se diz, juntar as provas, conversar com as pessoas que eu já conversei anteriormente, ó, os prints que você comprou, pagou direitinho, fez, não deu resultado, pronto. Juridicamente, não vão poder fazer nada contra mim. Agora, é uma verdade que é difícil de engolir, né? Esses, esses moleques do PLR, boa parte deles, daqui a 5 anos ninguém vai lembrar. e aí vai acontecer com eles como aconteceu com vários outros que começaram no dropshipping, aí depois foram pra PLR, começaram no afiliados, aí foi pra dropshipping, depois foi pra aposta esportiva, agora tá em PLR, né? Daqui a pouco vai tá na outra moda. E são camelores, né? São camelô. Só vai mudando de produto, faz uma quantia de dinheiro ali, aí ensina como ganhar dinheiro com esse pouquinho de dinheiro que ele ganhou e vira uma bola de neve. E no final das contas, você que tá do outro lado da tela, você tem duas opções, ou você surfa na onda da enganação, né? Ou eu surfo na onda da enganação, venho aqui pra vocês com a cara lavada e falo, gente, é o seguinte, eu quero apresentar pra vocês uma oportunidade incrível. Já pensou você ganhar dinheiro através de PLR, tudo que você precisa fazer é só rodar tráfego. É isso mesmo. Eu vou te dar o produto tudo certinho. Vou te dar as instruções, vídeo-aulas, a única coisa que você vai ter que fazer é rodar o seu anúncio e ganhar muito dinheiro. Eu poderia fazer isso com a cara lavada e vender bastante. Assim como eu já, assim como cai vendinhas aqui como afiliado, que eu deixo o curso do Peter, do E-Nerd e do Alex Vargas, eu deixo aqui embaixo, as pessoas compram porque confiam no meu trabalho. Poderia vender PLR, aposta esportiva e várias outras coisas. Talvez eu teria muito mais visualização, talvez eu teria muito mais inscrito se eu fosse toda... Olha, vai dar tudo certo pra você. Basta você acreditar e confiar e seguir o método. Acredite nos seus sonhos, vai dar tudo certo. Só que eu tô jogando um jogo de longo prazo. Os comentários que eu faço aqui são reconhecidos por pessoas grandes no mercado. eu tô respaldado por muita gente. Tem um backstage atrás aqui. Então, eu vou ser um dos grandes do mercado por falar a verdade. Os meus resultados vão falar muito mais alto do que qualquer outra coisa. Então, eu não tenho medo de me posicionar dessa forma. PLR é golpe, tá? Não acredita, não vê, quem não quer? é um fato. E eu quero saber a sua opinião. Você pode ser a pessoa que concorda com a minha opinião, tá tudo certo, mas eu quero saber a sua opinião aqui. Você pode ser a pessoa que discorda da minha opinião em algum ponto, comente aqui o ponto que você não concorda pra que eu aprenda. Isso aqui é um lugar de aprendizado também. E terceiro, você pode ser a pessoa que ganha muito dinheiro com PLR e tudo que eu falei aqui é uma mentira, eu sou louco. Comenta aqui também. E caso você tenha caído de paraquedas aqui, nem sabe o que é PLR, o que eu tô falando, comenta aqui embaixo também que eu quero saber. Eu sou o Luiz, tô terminando esse vídeo, aqui ao lado eu vou deixar mais dois vídeos pra vocês. Até o próximo vídeo, valeu! Tchau! Tchau! Tchau!